E aí Vamos tomar como o Tá bom jeito já a toque totalmente foi a gente fala A gente tá medindo aqui Costa aí Costa no ti 68 Exatamente Tira esse aí É tem que tirar tudo Tira tanto Aqui a gente vai fazer a minha infidância Pra ver como é que tá na questão de gordura corporal Pra tirar a linha É bom ser bem colada mesmo né Se sair Não tem nada no bolso né Não tem nada Tá com medo? Tá dando só Já Tá rapaziada ó Eu sou o seguinte Tamo aqui com o doutor Se apresenta pra rapaziada aqui no tipo Prazer galera eu sou o Felipe Gazzoni A gente tá aqui de Santo André A gente vai começar um projeto agora com o Matusa Pra poder subir nos palcos né Porque a saudade bateu É Foi no arnold né Bateu à vontade Mas a melhor coisa do mundo é fazer o que gosta Não tem jeito E quando você gosta de uma coisa Sempre puxa Pode querer correr mas ele volta Não tem jeito A morena aqui também ela Vai ver se faz alguma coisa pra poder competir de novo Ó aí boy Ai você me esquecer ó É Eu gostei Sobrou alguma coisinha É Então é isso rapaziada Vamos tentar Eu quero Eu quero Tenta abaixar bastante o meu peso Porque eu quero subir na categoria Bodybuilder até 70kg E vamos ver a verdade É você viu que ele tá com os lapsos né Fez jejum né Não sai da coisa na verdade O que que você achou do pre-treme Nossa eu achei estouro hein Eu senti até doer nesse lado É o teu bloco cunhato A beta-alanina Nossa muito bom Muito bom E assim eu falei Sabe quando você vai naquele dia que você fala assim Puta hoje parece que não tá dando Não tá com cara de dar um treino Eu falei assim Bom vou tomar primeiro É muito gostoso né Gostoso? Nossa delícia Tomei e tal uma boa Aí eu falei ah vamos né Aí fui pra academia Eu encontrei meu irmão Quando eu vi a gente tava metendo um treino Muito louco Pesado sabe Na falha Chegando na falha Judiando mesmo Falei gente tá saindo um treino monstro aqui Cara impressionante E assim você não tem aquela coisa de palpitação nem nada Ele te empurra mesmo Você sente a dor A recuperação é rápida né Muito É muito É isso que eu te falei Quando a gente faz aquele pre-treino específico Realmente é uma boa pregada Eu tava num dia tipo que Sabe aquele dia que você fala Pô foi um dia cansado não vai virar Quando eu vi essa puta de um treino Falei caramba cara Isso é mentira Também tá provadíssimo Vamos ver o que que deu aí Vamos lá Agora é hora da verdade Agora é hora da verdade né Você vai competir no 70 No 70 Isso aqui a gente vai ter Vai ter que baixar Só que por que que esse aqui não vai ser tão difícil 88 quilos É porque que não vai ser tão difícil nessa questão Porque você tem uma boa massa magra Mas você tem 19 quilos de gordura Sabia tá vendo Falei pra você Então mais menos do que eu ordinário Você tá tirando 21% de gordura Isso aqui a gente vai conseguir baixar Isso aqui a gente vai baixar Isso aqui a gente vai baixar tranquilamente Isso aqui a gente tá fazendo impedância A cada cada 15, 30 dias Em dois meses Isso aqui vai tá Vamos lá Uns 13% Fala pra você Meu máximo foi Acho que foi Oito Oito Quando eu cheguei É porque assim Quando você inibe o apetite com medicação É muito tranquilo você aguentar Uhum Fazer jejum Fazer as coisas tudo É muito de boa Mas quando você tenta na raça É aquele que a gente conversou É Muda o sistema nervoso O cara fica na base do ódio Quando os caras chegavam pra mim Falar que eu tô tomando calmante Pra que calmante Eu nem sabia pra que que era Agora eu entendo porque que é Entendeu Então Uma coisa que vamos supor Vamos supor que você tá lá num negócio lá Começou Não tava com remédio pra fazer restrição calórica Tá Tipo assim Tava na base do ódio mesmo Uhum Você pega faz um soro ali ó Coloca ligado triptofano Que é isso Da serotonina O humor vai De boa Aí você vai aguentando de boa Tem maneiras mil de você De a gente corrigir todo o processo né Passar por ele de uma maneira muito mais tranquila E consequentemente Atingir um resultado melhor Com certeza Porque todo o estresse que a gente Que a gente passa na dieta E que a gente se coloca em situações por conta da dieta Isso tudo traz malefícios né Atrapalha todo o processo de De definição De definição Por que? Quando você fica muito restrito Você aumenta seu nível de estresse Se você aumenta seu nível de estresse Você aumenta o cortisol Que é o hormônio protetor E onde é o maior receptor de cortisol? Abdomen Aí começa a virar Tipo assim Parece que o negócio não anda mais Justamente Porque se você não controla o nível de estresse Nesse caso É você lutando contra um E o seu hormônio Tentando fazer o contrário Para você não parar com isso Aí fica uma... Uma guerra de gigante É Porque ele realmente Ele atrapalha bastante Então assim Nessa parte aí Controlar o nível de estresse É o mais importante que tem Então aqui ó Nós temos 21% de gordura Tá? Isso aqui a gente vai abaixar e abaixar Tranquilamente Lembra aquele paciente Que eu mostrei para vocês Um atleta 21% para 13 Em 3 meses É muita coisa né? É muita coisa Nossa eu fiquei tão impressionado Não mas aí você vai ver que dá certo Tudo mais Dá para fazer um negócio bacana Realmente É impressionante Com a medicação certa Na hora certa O negócio anda Que é uma beleza Então vem Vem volta lá Eu quero ver quanto tu tá Brincou? Hã? 50? Caralho! Tu precisou de uma caixa d'água Bastante Então vamos lá Aqui por parte aqui ó O nível de proteína é bem alto né? Tá vindo bastante Minerais Tranquilo Braço direito Tem 4,700 O isqueiro 4,901 Caralho! Que diferença hein? Massa segmentada do tronco Perna esquerda Perna direita Tá igual 90 gramas de diferença O IMC Mas não é tão interessante assim nesse caso Porque na realidade Você tem muito mais massa Você jogar um fisiculturista aqui Vai dar quanto de IMC no cara? Obeso? É né? Uma taxa metabólica excelente Bem tranquilo Qual que é a taxa minha? 1861 E isso quer dizer o que mais ou menos? Você pode comer muito mais que eu Bem mais Ela tem 1440 não foi? Nem chega 1340 Porque assim Por que que eu te falo que esse aqui é alto? Porque você é uma pessoa baixa Uma pessoa da tua estatura Geralmente a taxa metabólica é 1600 1550 2800 Entendi Não é pouca coisa não Aqui a parte que a gente vai ter que modular Que é a parte da cintura Que isso aqui sim Então a gente vai ter que diminuir Tirar bastante É diminuir bastante Gordura visceral tua Ok Se é visceral o que que é? É aquela gordura interna Aquela gordura que tá ligada diretamente a câncer É síndrome metabólica Ah É que tá ligada Literalmente a qualquer tipo de doença maligna mesmo A gordura subcutânea é benigna Mas a visceral é maligna Entendi Quando ela tá alta ela é prioridade Antes de mais Qualquer coisa que for É baixar ela Por questão de saúde Aqui Aquela parte segmentada Muito bom Os braços Muito bom no abdômen As pernas estão normais Que a gente vai ter que dar uma melhorada na questão das pernas Então as pernas eu treinei Eu vou falar pra você que as pernas minhas Eu treino mais que a parte de cima Sempre treinei mais que a parte de cima Só que Depois que a gente deu uma parada Meio que tipo Deu um relaxado Mas elas não voltaram pro que ela era antes Porque eu já cheguei a época de tipo Quase 80 de perna É porque a perna é um músculo muito longo Onde queima muito mais Então assim É um músculo muito mais complexo Mais difícil de treinar Muito mais difícil de crescer É mais trabalhoso Porque ela é um músculo com muito compartimento E não compartimento pequeno O que você faz Ela já vê um resultado Elas são longos Então Treina, treina, treina E realmente é mais demorado É mais chato Por isso que tem gente que fala assim Pô, minha perna não grossa Porque pernas tem que treinar muito mais do que o membro superior Com certeza Você faz dois abdominals ali E o negócio começa a ficar aparente A gente faz dois bíspos ali e começa a inchar Tu faz duas pernas Só fica dolorido e fala Não mudou, foi nada Aqui basicamente a parte de gordura A gente vai ter que Cabo dos braços na perna E só tem acima na parte abdominal Só que a gente também vai ter que diminuir na perna Tá? Já tem que baixar também um pouco no braço Porque a gente tem que começar a mostrar aquela parte da fibra Mas conforme a gente vai fazer o protocolo Você vai ver que vai queimar tudo Quando queima uma coisa Geralmente é difícil você falar assim Queima localizado Mas queima por inteiro Esse papo de queimar sua barriga não existe, entendeu? Exatamente Não é de tudo, né? Não tem jeito A tristeza maior é que a gente acaba pulando mais na barriga Então pra gente Às vezes você fala assim Pô, toda hora e tal Mas aí você vai colocar um topzinho Você fala, meu, cadê, né? Aí porque o processo é um pouquinho mais longo Porque até chegar a secar Tudo já pulso Os braços, as pernas, já tá legal Justamente Por isso que é o que eu te falei Geralmente na sociedade Vem numa cidade Num lugar muito estressado Tudo é estresse É Então Vai tudo com o abdômen Não tem como Tudo que você vai fazer Você vai hoje aqui na esquina 20 minutos já dá puta Mas que trança Hoje eu nem tirei o carro de casa direito O cara já tava me xingando Eu falei, meu Deus do céu Mas é isso aí Então assim É uma coisa que dá pra gente mexer Não é nenhuma coisa absurda não Uma coisa super tranquila Não é Porque você tem muita massa magra Tem um metabolismo muito rápido Então A gente botar a sua dieta Um pouquinho abaixo ali Do que você tem De 1800 Você já começa a queimar e queimar rápido Só que a gente tá falando De 1800 Em questão basal Mas aí se você bota Que você pratica atividade física Faz todas outras coisas Então você tem um aumento do seu metabolismo Vamos supor Você treinou ali uma hora e meia Bem treinada Uma hora bem treinada Você vai queimar 400, 500 calorias E isso Então você bota em 1800 e mais Eu sou o tipo do cara que eu curto muito fazer caminhada e corrida também Quando eu começo a fazer esse protocolo Isso ajuda bastante? Ajuda Eu fazia quando eu ia competindo Quando eu fui a um campeonato Lembra? Foi com o seu? Fiquei um ano, você lembra? Eu fazia dois aeróbicos Eu fazia um de manhã E um meio que tipo A noite E aí eu treinava durante a tarde Ótimo Excelente Isso aí é muito bom Contando que você tem um espaçamento de seis horas Entre um e outro Entendi Deu seis horas Manda bala Porque a via que você ativa Quando você faz aeróbico Quando você sabe Ela dura por seis Por isso que ninguém tem uma segurança hoje Assim Antes ou depois do treino Não interessa Se foi hipertrofia vai atrapalhar Porque você ativa uma via que nem hipertrofia Então é isso Tem mais alguma coisa pra falar pra gente aí? Pro pessoal aqui? Eu tô sentindo muita, muita, muita facilidade assim Eu tô começando Bem no começo desse processo Já me preparei outras vezes pra outros campeonatos Nunca foi tão tranquilo assim, sabe? Deu falar assim Sabe quando você... Eu comecei a fazer e já senti que vai ser muito mais tranquilo E que eu vou atingir um nível muito superior ao nível que eu já atingi A gente conhece o corpo da gente A gente sabe como que a gente responde aos estímulos de comida Ou de estresse mesmo, os gatilhos que a gente tem Então a gente sabe que se tá ou não conseguindo controlar Cara, tem me ajudado de uma forma magnífica realmente Acho que todo mundo, as pessoas que tem esse objetivo Elas devem sim procurar na medicina Devem procurar o que a ciência tem de melhor E bola pra frente que é sucesso E Edu, tem alguma coisa pra falar? Só que até final do ano a gente vai estar em cima do pau É isso aí Então é isso aí, dá um papo aonde que fica aqui de novo aqui pra rapaziada E como encontra o senhor aí? Quem quiser marcar consulta com a gente, tá? A gente tá em Santo André, localizado na Rua das Moções 420 Na sala 82 do condomínio Astro Quem quiser a gente mexe com hipertrofia Nós somos especialistas também em questão de emagrecimento Quem busca saúde Porque não é só o competidor que tem que cuidar da saúde Nós temos que cuidar Hoje a doença aqui mais mala tem que lembrar que é a parte do infarto São AVCs, são questões tudo ligadas ao coração E a pior coisa pro coração é o sedentarismo Então atividade física, boa alimentação, que é a melhor coisa pra gente Isso aí, o senhor é nutrólogo, né? Sim E qual o Instagram? Quem quiser seguir lá, Dr. Felipe Gazzoni G-A-Z-O-N-I No Instagram e Facebook, tá? A gente sempre tá lá, tá dando dicas Tá respondendo quem precisar Sempre conversando Inclusive, vamos até colocar um quadro lá Quebrando mitologias O que acontece, o que não acontece Sobre queratina Se tá no rim Se não dá Se o Zempic faz pancreatitis Se não faz Tanto comer de manhã Como meia-noite Todas essas mitologias Colocar em prática Tudo na base da ciência Mostrar o que foi efetivo O que não foi E que tá comprovado É isso aí pessoal Então vamos lá De volta aos fotos E de volta e volta Agora